Olá, um livro que aborda a diversidade e a cooperação nas organizações e que tem como objetivo a cooperação, a harmonia e a inclusão no ambiente de trabalho. O mundo corporativo e cooperativo nas organizações do gerente corporativo de processos industriais da Amy Dias Branco e o Nari Marinho. E é ele o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Nari? Tudo bem, Rosane. Mais uma vez, uma gratidão estarmos aqui juntos neste terceiro livro. E o Nari, então, por que você decidiu abordar o tema da cooperação nas organizações? Rosane, a cooperação nas organizações vem no intuito de que as organizações nasceram com o objetivo do lucro, do resultado, da competição, ou seja, da harmonia nos seus processos. A gente entende, Rosane, que as organizações podem ser mais produtivas, ou seja, atraindo talentos e ao mesmo tempo, originando essa cooperação interna. Porém, essa cooperação interna, ela vem dessa junção de fatores, da harmonia, ou seja, das pessoas, das suas visões, das suas missões. Então, tudo isso, eu quis colocar agora, trazer, ou seja, no livro este ponto importante, esse ponto-chave, que para cooperar eu coopero por empatia e eu colaboro, eu colaboro dentro da minha missão. Aí a diferença, eu colaboro e colaboro nas organizações. Então, esse é o sentido de cooperação que você quis trazer aqui nesse livro. Isso, para fortalecer, ou seja, que, Rosane, dentro das organizações a gente coopera com o intuito maior de nós estarmos juntos em prol de um objetivo único nas empresas, entretanto, cada um dentro do seu papel, dentro da sua diversidade de especialidades, ou seja, dentro das organizações temos vários departamentos. Porém, a gente não concorre, a gente coopera. Coopera em função de uma visão maior, de um resultado único. E daí, fortalecer esse olhar. Eu costumo dizer que a gente não está inventando a roda, ou seja, é um olhar, nesses 25 anos, de que, quão mais delicioso e prazeroso e mais leve fica quando a gente amadurece e percebe que podemos somar, cooperando no dia a dia nas organizações. Verdade. Qual a importância de se trabalhar em um ambiente de trabalho, de cooperação, de harmonia, para o sucesso de uma organização? É fundamental essa sua provocação, ou seja, a gente viu muito, ou seja, desde a pandemia, o sair da pandemia, o voltar, o home office, ou seja, eu tenho experiências, lendo e que a gente passou também por isso, que no momento do home office, ou seja, as pessoas que estavam em casa, elas sentiam falta do contato social, presencial, e muitas vezes elas diziam, poxa, a gente queria estar aí também fazendo o trabalho. E agora a gente volta nessa nova abertura nas organizações, se recolocando. Fomos provocados também a aprender a questão digital, ou seja, a gente hoje faz reuniões, é um home office, a questão das tecnologias nas organizações, então tudo isso é um novo convite a esse novo profissional moderno nas organizações, abrindo-se para o novo e cooperando. uns ensinando aos outros, não tem o mais, não tem o menos, ou seja, tem as habilidades que precisam ser atualizadas. Então, percebamos que isso nas organizações, ou seja, é a nova tática, ou seja, para que a gente possa crescer, a gente precisa se modernizar nesse mundo de competição e escrever nas suas missões, ou seja, atendendo ao que é o processo estrutural dessas organizações. E o Nari, mesmo com toda essa tecnologia que nós temos hoje, com relação até a robôs, com máquinas, tecnologia, robôs e tal, mas o ser humano precisa ainda se comunicar, mesmo com toda essa tecnologia, ainda se precisa do ser humano. Qual a importância, então, da comunicação para o ser humano? Excelente a sua colocação, Rosane, porque essa semana mesmo, a gente, em fóruns, conversando com especialistas, e um pouco do tema que eu coloquei no livro, o aprender hoje, o aprender sempre. A gente está sendo provocado, ou seja, a estar se atualizando, ou seja, para que a gente possa se adequar, ou seja, dentro das organizações, até mesmo a questão das idades. O jovem que está chegando hoje está chegando digital, né? E nós hoje, que eu digo por mim, ou seja, acima dos 50 anos, a gente está se percebendo, poxa, também tem que estar atualizado para que possa estar também sendo espelho, né, para essas gerações que chegam dentro das organizações. E isso vai muito nessa comunicação. Então, eu comunico aquilo que agrega valor ao negócio, ao resultado, né, ou seja, para que a gente não possa também trazer temas que não vão dar certo, mas sim experiências. Então, a questão das experiências hoje, dentro das organizações, é a chave, para que a gente possa reduzir nossas dores. Então, quando nós estamos trazendo isso das tecnologias, é, a tecnologia vai servir para quê? Qual é o objetivo? Para que ela não seja simplesmente uma moda, né? Ela tem que agregar valor no resultado, né, ou seja, no trabalho em equipe, para que as pessoas possam chegar no final do dia e dizer, uau, que bom que isso veio agora para facilitar a minha vida, para que eu possa render mais e render melhor. Daí essa questão da comunicação, né, comunica aquilo que agrega valor. E o livro traz textos de alguns autores, né, colaboradores, parceiros aí, não é? Fala um pouco sobre esses autores e os temas que eles abordaram. Isso. Quando a gente estava fechando, né, todo esse livro, né, Rosane, ou seja, colocando toda essa temática, né, do mundo corporativo e cooperativo, nos veio também, já no final do livro, né, ou seja, vou consultar alguns profissionais, colegas, né, tanto aqui quanto em Portugal, ou seja, pessoas, né, do nosso hall de conhecimentos das várias especialidades, né, ou seja, temos advogados, temos engenheiros, temos psicólogos, né, e sobre o tema, né, sobre a opinião deles, né, essa questão do tema, né, do mundo corporativo no seu olhar. E foi super interessante que eles trouxeram, né, ou seja, artigos, então temos aqui nove artigos de profissionais de diversas áreas, trazendo a opinião deles e as experiências deles sobre esse, sobre o tema chave aqui desta obra, né. E todos eles, quando a gente verifica uma espinha dorsal, fala mente, que é o racional, e emoção, que é o coração. Como nós precisamos estar conectados, né, nessas duas maneiras de agir e de estar, para que as coisas possam fluir bem, para que a gente possa liderar equipes, e as pessoas possam nos, é, terem ali uma clareza de que temos um espelho ali para seguir. E praticamente todos esses arquivos, esses artigos, né, eles trouxeram essa informação, né, seja racional e emocional. Sim, né, então, tem aqui vários autores, né, que você convidou para também trazer essa colaboração, né, Então, mostra aí o livro para a gente, fala um pouco mais sobre ele. O livro, né, ou seja, esse mundo corporativo e cooperativo, nós fizemos a apresentação dele, ou seja, no final de maio, início de junho, já em Lisboa, e no Porto, em Portugal. E estamos agora, ou seja, dia 20, fazendo esse lançamento e apresentação na FIEC, em Fortaleza, na Federação das Indústrias, né, do Estado do Ceará, na cobertura, a partir das 18h30. Então, estamos fazendo esse convite para as pessoas que possam estar presentes. E vamos fazer uma roda de conversa. Nesse dia, nessa noite, será uma roda de conversa com estes profissionais que contribuíram, né, ou seja, com este livro, né, ou seja, alguns estão à distância, né, e os outros que estão aqui em Fortaleza estarão presentes para a gente fazer um dinamismo nesse lançamento. E aí, um ponto extremamente importante que eu queria trazer também, é que essa diversidade é a chave da questão da gestão das organizações, ou seja, quando a gente acerta em cada peça dessa, né, nesse elo, que é uma área, que é um departamento, que é um especialista, como ela conecta uns com os outros, né, para que o resultado no final das organizações esteja correto. Isso aplica-se na família, né, isso aplica-se no Estado, no governo, ou seja, quando todos jogam em função do mesmo objetivo. E aí, essa é a temática que a gente trouxe aqui, como olhar uma contribuição para o mundo das organizações. cooperar, a gente vai mais longe, vai mais distante, né, do que competir. É este o olhar. E onde as pessoas podem encontrar o seu livro? O livro já está disponível na Amazon.com, né, para leitura, já está disponível lá, já está em publicação, e para adquirir através do nosso site, iunaritargino.com.br, que a gente vai fazer chegar desse livro até as pessoas. Então, o livro, o mundo corporativo e cooperativo nas organizações do escritor e gerente corporativo de processos industriais, na M. Dias Branco, vai estar aqui, na Biblioteca César Carles de Oliveira, onde você vai poder fazer essa leitura. Iunari, muito obrigada pela sua participação. Parabéns por mais esse livro, por mais esse trabalho que vem realmente trazer aí, contribuir mais ainda para o mundo das organizações. Obrigado, Rosane. E a gente fortalece com a mensagem final, né, para os nossos empresários, né, para os nossos, as pessoas interessadas nas organizações, de quão é importante nós investirmos nas pessoas, né, ou seja, que são os recursos maiores das organizações, trazendo esse tema, né, ou seja, de cooperar mesmo, né, cooperar com o resultado, porque o nosso estado é um estado feliz, né, é um estado, né, do Ceará que traz tanto resultado, mas sem esquecer que tudo é através das pessoas. Obrigado e até sempre. Com certeza, obrigada. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura, informação, cultura, para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. E o Cabeceira de hoje fica por aqui.